Música Lácio, muito bem vindo às lives de hoje Hoje é quinta-feira e tem live para você curtir aqui no Youtube E também nas outras plataformas Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários Sem mais enrolação, vamos conferir agora as lives de hoje E às 18 horas teremos a live Barretos Pra Sempre Aqui no Youtube, o programa Barretos Pra Sempre Às 18 horas e você não vai perder Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje E vamos conferir a próxima live de hoje Que vai rolar aqui no Youtube Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição Confira a próxima E logo em seguida teremos a live com DJ G Sample DJ G Sample às 19 horas também aqui no Youtube E vamos para a próxima live de hoje E logo em seguida também teremos a live com Rodrigo Garcia Às 20 horas também aqui no Youtube Rodrigo Garcia Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês Mas se aí faltou alguma live Se você acha que faltou alguma live, comenta aí Deixa aí nos comentários com o nome do artista Que é pra todo mundo ficar sabendo E também me segue lá no Instagram Juninho Divulgações Oficial Juninho Ponce 21 Sejam muito bem vindos e até o próximo vídeo Juninho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto